Olá pessoas lindas do nosso coração, aqui é o Túlio e o Cameraman E o Bebido Mágico Bem aqui no toalhinho do Cameraman Meus amores, olha só, estamos aqui com o... Como é que é o nome do jogo? Eu esqueci Estamos aqui com Harry Potter Wizards United Falei certo? Espero que eu tenha falado certo dessa vez Que é o mais novo jogo do Harry Potter para celulares da mesma desenvolvedora de Pokémon GO, galerinha bonita A Niantic Entra na loja do celular de vocês que vai estar esse joguinho lá pra baixar gratuito E como qualquer bom fã de Harry Potter, não só pode, como deve baixar Hum, maravilhoso E quem não conhece Harry Potter, também tem que baixar esse jogo Não é câmera, e olha aqui, eu queria mostrar pra vocês, pros Liracacamas Olha o meu brinco de bruxinha pra essa ocasião muito especial Olha aqui, olha aqui a bruxinha rabuda Nananã, bruxinha rabuda Mas beleza gente, como eu estou aqui abrindo o jogo pela primeira vez O nosso queridíssimo cameraman, que já é um expert em Harry Potter Ele vai explicar pra gente como o jogo funciona, o que a gente tem que fazer E vamos descobrir tudo junto nessa nossa primeira gameplay E é claro que o cameraman, se a galerinha bonita que está assistindo esse vídeo curtir Quiser mais Harry Potter aqui no canal, o que a gente tem que fazer Tem que pedir muito, deixar aqui embaixo, comentar, falar que gostou Deixar like, compartilhar, chamar os amiguinhos, fazer tudo isso Dá like, dá like, dá like Para começar aqui, a gente tem que colocar nosso nome Mas antes disso, deixa eu contextualizar Contextualiza É que na verdade, esse jogo se passa depois do sétimo filme Ou seja, tudo isso que já aconteceu lá em Hogwarts Que você, que eu tenho certeza, que já viu o filme Sabe o que acontece O que cada um vira É... Isso já aconteceu Então esse jogo é depois Então ele começa a pedir um registro Lá no Ministério da Magia No Ministério da Magia ele pede dois nomes Ele pede o seu registro oficial Que é o seu nome E o seu codinome Que é tipo, como você será conhecido no mundo bruxo Tá, o meu codinome vai ser... Tem como, não tem como, entendi Então vai ser Vivi no Magico 64 Tupima Beleza, câmera Por favor, fiquem seguros Não trapassem nada Né, que não seja para vocês ultrapassarem Jogando Harry Potter, meus amores Porque como eu falei Isso aqui é como se fosse o Pokémon GO No universo de Harry Potter Ou seja, você tem que sair Andando por aí, meus amores Pelas ruas reais do nosso universo Deixa eu só dar uma ênfase No andando Porque não é pegar a vassoura da mamãe Enfiar embaixo das pernas E achar que vai voar Porque você não vai voar Então esse iniciozinho é como que o jogo funciona, né gente Ele mostra que você tem que sair procurando Essas magias perdidas no mundo É como se fosse o Pokémon Você vai caçar o Pokémon Só que aqui você vai caçar a magia Esse jogo tem dois modos Tem o modo AR, né Aquele modo que ele vai fazer a realidade aumentada De acordo com o cenário que você se encontra Com a sua câmera traseira Ou o modo não AR Entendeu? Ai, Harry Potter Tá, ai O que eu faço? Você tem que procurar aí o... Ai, meu Deus Procurar? É Eita Ai, ó Que isso, o moço joga aqui Harry, o gigante Harry, o gigante Socorro Ai, ele tá explicando que você tem que colocar as estrelinhas que aparecem alinhadas E clicar Ai, que bonitinho É só isso? É Ah Ai Esse negócio apareceu, esse... Esse negócio aqui A gente tem que colocar o dedinho e fazer o desenho exato que tá pedindo na tela A gente tá fazendo isso Isso E rápido Ai, tem que ser rápido Não podemos ir na mão É Foi bom Foi great É ótimo Nossa, mas eu vou ser um lixo nesse jogo, cara Porque meu dedo fica assim na tela Soltei o Hagrid Isso Ai, você devolve o Hagrid pro mundo mágico Tá Vai aparecer aí embaixo Que é como se fosse capturar o Pokémon Ai, ele retornou Entendi Na verdade, eles foram presos do mundo trouxe Ai, que legal Que as cartinhas que vêm no chocolate, né? É Nossa, que legal É muito legal Entendi E aí, tipo, eu vou subindo de ranking De level Tem experiência também De level Isso Aham O que que é isso? Isso daqui é como se fosse a Pokédex Ah, sim É o catálogo Tá Você clica nesse que tá ficando É que você pegou a figurinha dele Aham Você clica nele e cola Aham Ah, tá, entendi Você tem que colar a figurinha então Tem que colar a figurinha É um alvo de figurinhas Tô tentando Alô Foi Foi E é muito legal que aparece o somzinho Cada bolinha dessa aí Sim É o símbolos que aparecem no mapa São respectivos pra cada álbum E cada álbum tem várias páginas Nossa, é tanto de coisa, né? Que são, tipo, os pokémons, no caso, né? Mas isso a gente vai explicar mais pra frente Quando a gente vai jogando de verdade Aham Porque eu acho muito mais legal a gente ver Sim Do que explicar Tem muita, muita coisa pra explorar nesse jogo maravilhoso Nossa, tem um pogrão gigantão, câmera Que doido Isso é uma caixinha de música Fazer esse... Ah, que desenho bonitinho Que rasoar bom Foi bom Você tá errando na velocidade Ah, tem que ser de muito rápido Tem que ser muito rápido Não pode só de policializar o dedinho Tem que ser extremamente rápido Presta a bênção do D&D Five Agora, câmera Que a gente já tá pronto pra viagem Estamos dentro de casa E esse jogo não é pra jogar dentro de casa, né, meus amores? Então agora eu e câmera me A gente vai pra um lapso do tempo gostoso E vocês vão ver a gente agora No meio das plantinhas, tá bom? Nós vamos pra floresta proibida do Hagrid Nós vamos pro Hagrid Isso, então até lá, meus amores A gente vai aparecer no meu método favorito assim, ó Ai, que delícia! Olha só, câmera Só tem um pequeno probleminha Quando eu uso essa minha magia de teleporte via boca Que a gente troca de roupa Assim, isso pode depender se é bom ou ruim É bom Onde estamos agora? Estamos no meio da natureza, ó Estamos no meio da natureza No meio do mato, gente No meio do mato Nós estamos na floresta proibida Na floresta proibida também conhecida como Parque Municipal de Belo Horizonte O que que eu faço? O que que tanto de casinha é essa aqui? Me explica tudo Esses trens de vidro Bom, vamos começar pelo básico Aqui chama tudo de mágico Tudo que você vai devolver pro mundo mágico São os médicos Tá, então tipo assim Isso aqui tudo são missões diárias Sabe o que que é isso daí? Não É o evento que tá rolando Ah, sim, gente A gente tá gravando no meio do primeiro evento Desse jogo de Harry Potter Isso Explica o evento Que é o evento focado no Hagrid Que lá nas criaturas mágicas Lá na floresta proibida Algumas fugiram pro mundo A gente tem que recuperar E trazer de volta pro mundo mágico Tem que mandar Então tá tendo muito unicórnio Muito hipogrifo E tem as missõezinhas diárias E essas missões vão te dar também Mais coisinhas da floresta proibida Entendi E esse trenzinho aqui Esse vermelhinho aqui Que que é isso? Ah, semente Semente? Isso Ah, e a sementinha sai pra que? Pra plantar Entendi Tá bom, entendi Vamos plantar logo aqui Nesses bambuzal aqui No bambuzal aqui Pra pegar é literalmente só clicar É, só clicar Mas eu não entendi o que que é isso Então, isso é o ovo lá do Pokémon GO Que você tem que andar Ah, tá E agora esse quando eu clicar no roxinho O que que é isso aqui? Isso aí é do evento Isso eu quero explicar Vai aparecer ou um unicórnio Ou um hipogrifo Procure raço de magia no chão Cadê? Ah, cheio Nossa senhora, peraí É um hipogrifo, gente Nossa senhora, tá bom Ele é bem difícil Tá, calma Ele é médio Câmera, como eu vou desdesenhar com uma mão só? Foi rápido Nossa, mas foi todo cagado, velho Foi muito ruim Razoável Foi muito ruim Alô, Romora Alô, Romora E aí? Hum, hum Ai, caramba Segura o desligou com a câmera Peraí, gente Agora a coisa tá ficando séria Segura aí Cuidado de não deixar isso cair Ui, tá aqui, gente Mostra, agora eu fiz xabal a câmera Ótimo Ótimo Ótimo, gente Alô, Romora Agora não é preciso que não vai, né? Não vai Foi, ó Foi Gente, então Eu tenho que explicar uma coisa pra vocês Eu vi Harry Potter até determinado filme Só que eu não lembro muita coisa deles Mas eu prometi Não, eu prometi Eu vi até o dois Eu prometi Ai, meu celular bloqueou tudo O que é esse castelão aqui? Então, os castelos são as fortalezas Que no caso a fortaleza do mal É esse brinquedinho de criança É o castelo de metal Lá você coloca umas runas É tipo o ginásio do Pokémon? É É e não Porque você não fica fixo no local Mas essa torre anda? Não Você não fica fixo Tipo, dono do ginásio Você entra lá na torre E tem desafios pra você Aí lá você duela com monstros Com pessoas Com outros bruxos Com tudo isso Tá O que é isso aqui? Isso daí é estufa Ah, estufa Estufa Com várias plantinhas Três, na verdade Não são várias Mas o que a gente faz com a estufa? Então, na estufa você pode pegar Uma dessas três plantinhas Ai, que bonitinho No caso a estufa é aquela ali, gente Ai, que legal É aquele pareira, né? Que fala? O que? Negócio de uvo? Parreira Parreira Você escolhe uma das três E puxa pra cima Que vai arrancar ela Aí você ganhou Raiz de gengibre e energia Ai, que bonitinho Entendi Tá, ok Daqui a quatro minutos Então você tá de plantinha de novo Você pode voltar Exatamente Mas aí, essa plantinha serve pra quê? Câmera, parece um negócio satânico Ah, isso Dourado Os douradinhos são do Ministério da Magia Então vem coisas relacionadas ao Ministério da Magia Quando é vermelha É uma emergência É muito emergencial E por quê? Que sempre quando eu clico No negócio amarelo Meu jogo trava Por que meu jogo trava? Porque o celular não foi feito Pra suportar tanta magia Renicia de novo, né? Nossa, velho Eu tenho que reiniciar meu jogo de novo Nunca... Carregando Câmera Tem um negócio satânico aqui, ó Isso aqui é da Sonserina, não é? Não É arte das trevas esse daí Tá Ah, vai ficar preto de novo Ah, foi Nossa senhora É um... Atenção Um grilhão obstucros Apresionou um testalho É um trestalho, gente O... Você já tá te contextualizando? Contextualiza O trestalho Ele tem uma... Nossa, foi tudo cagado Mas incompleta Sem dia conexão Me segura se me joga com a cama Porque, gente, eu não consigo jogar com uma mão só Eu sou dislexo Nossa, mas foi bem cagado Foi bom O meu deu erro, gente Eu não consegui Hoje tá ótimo de jogar Pokémon Não é Pokémon, é Harry Potter Vocês entenderam, gente? Pra você capturar o bichinho aqui O trestalho? Isso... Não, todos os bichinhos desse jogo Você precisa fazer o desenho Direitinho com o seu dedo Só que tem que ser rápido Isso aqui é como se fossem as Pokéballs do Pokémon GO Isso E as Pokéballs uma hora acabam Assim como aqui no Harry Potter A magia também acaba Esse bicho não quer ficar É a energia A energia daqui baixa, olha Sim, 46 46, 75 E cada pedido que você lança Você gasta uma energia Ótimo Vai Será que vai? Fica, bichinho lindo Oi Chablau Todo esse negócio que fica com um brilhinho em cima É tipo Pokémon Pra você pegar Que são coisas São os magis aqui Os magis, tá bom Isso Entendi Agora entra na casinha roxa Pra você ver o restaurante Esse aqui? Isso Ah, isso aqui é como se fossem os Pokéstop Isso Entendi Nossa, que legal A Mione Que nesse momento já tá trabalhando No Ministério da Magia XQR Olha só, gente Aí eu faço assim Isso Tá Um desenho bonitinho Cabocatite Aí vai misturar E vai abrir um Ganhou um bolão, véi Nossa, que legal Deu três de energia É ruim? Pouquinho, né? Ai, o cavalinho tá preso, véi Que cavalinho? É unicórnio Unicórnio Sim Meio difícil 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 Esse é difícil Boa sorte Câmera Nossa senhora Ó, mas aqui, ó Foi Foi Ah, achei que iria um ótimo Tem como ser, tipo, excelente? Tem, perfeito, na verdade Como que eu faço isso? Uai É muito treinamento mágico Entendi Tá, tá, tá Nossa, câmera Você viu que esse aqui foi, ó Porque é bom É porque Tem que fazer muito rápido É Nossa, gente Eu não tenho dedo pra fazer isso Olha, soltou Foi? Soltou Foi? Soltou Olha a fortaleza do mal Que satânica É que eu olhei a fortaleza do mal Gente, 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 gente Sabe que negócio amarelo satânico que não tava carregando? Consegui! É o Brogode. Brogode. É o Brogode. Xablau, Xablau. Nossa câmera, que raio lindo! Ótimo! Ótimo! Incrível! Meteorodinx Recanto! E aí? E aí? E aí? Olha o roxão, olha o roxão! Ele é tipo raro? Não! Ah, mas por que que eu não tava aí enquanto eu fico assim pegando? Nossa, achei que era tipo o item mais raro de Harry Potter. Hum, nem um pouco. Ah, então a gente fez só um Pokémon normal. Se vocês gostarem desse vídeo e quiserem uma série da gente jogando... Eu já ia falar, jogando Pokémon. Jogando Harry Potter. Eu prometo assistir os filmes pra não ficar tão trouxão aqui falando pra vocês. Eu sei que trouxa é os humanos, sem ser bruxos. Exatamente. Mas ele vai assistir de qualquer forma. Vou assistir de qualquer forma que o cameraman vai me obrigar. Vão no castelo satânico? Vão no castelo? Ai gente, inclusive o parque que a gente tá ali tem tanto de gatinho aqui. É muito bonitinho. Vou mostrar o cuphead pra vocês ali, ó. O cuphead desenhado aqui, ó. Ignora isso aqui. É! Essa calça escorrega muito. Ih! Apareceu pra você um vermelhinho aí, não apareceu? Que que é estranho aqui? É um coração? Não, é um fígado. Fígado de dragão, mano. Esses itens... Tudo pra fazer poção, gente. E esse aqui? Esse vermelhinho é de outra classe. É um magi de outra classe. São de artefatos mágicos. Havia algum artefato mágico. Ah, que legal! O mapa do maroto. Você lembra do mapa do maroto? Ah, véi. Mais ou menos. Juro solenemente fazer nada de bom. Tum, aí aparecia onde que tava cada um em Hogwarts. Eu tirei um negócio de realidade aumentada deles, que ninguém merece ficar jogando todo retardado com o celular virando pra todos os cantos aqui, né? Não mesmo. É outro! É um cartaz de procurar. Ah, peguei. Eita! Nossa, câmera. Nível de ameaça. Tá bom. Não é tão difícil assim, gente. É uma cobrinha que tem que fazer. Ó. Quem tá rindo da minha cara? Quem tá rindo da minha cara? É que ele falou que não é tão difícil, mas mal viu. Ótimo. Olha aqui. Ótimo. Olha ótimo. É o quê, câmera? É o quê? 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 O quê que é isso aqui? É difícil? Hum... Entendi que é difícil. Eu achei esse jogo mais completo que Pokémon, na verdade. Esse jogo tem... Não. Super mais completo. Tem muito mais opções. É, ele tem tipo muito mais coisa. É, subir de nível, câmera. Quatro... Tá, câmera. Olha só. Estamos na torre satânica. Bem ali, ó, gente. A torre tá bem ali, ó. Lá. É a torre do mal. O quê que a gente vai fazer? A gente clica na torre... Enfie os bruxos. Ah, eu não posso fazer nada, câmera. Depende. Calma. É o repórter. Essas fortalezas... Essas fortalezas apareceram em todo o mundo no momento em que o feitiço dos mages foi lançado, aprisionando os mages mais raros e poderosos. Então tem um magio poderosão naquele brinquedo de criança ali? Sim, ali. Tá ali, ó. Ai, que bonitinho. Toca no inimigo, tal, tal, tal. Toquei já. Nossa, inimigo feio. Vai ser difícil, viu? Sério? Não. Começa, vai. Meu Deus, que satânico. Parece que era uma briga. Será que derrotar esse inimigo com baixo? Tá ok. Agora você vai ter que arrastar o seu dedinho até colocar a setinha, onde vai aparecer a marquinha, tá? Como assim? Vai, vai. Vai passando. Aí, ó. Tá vendo que vai aparecer a marquinha? Você arrasta aqui, arrasta até isso. E segura, segura. Aham. Pode o feitiço. Ah, entendi. Então a gente tem que segurar a varinha. Tá. Isso, arrasta pra baixo. Protege, 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 protege aqui de novo. Isso. Nossa, acho que eu fiz tudo errado a câmera. Não, tá certo. Mas eu tô perdendo vida. Vai, vai, vai. Arrasta a varinha aqui, xablau. Pode o feitiço. Isso. Feitição gostoso. Entendi. Isso é a batalha no mundo bruxo. É. Nossa, que legal, velho. Eu curti. Mas dá pra matar os amiguinhos assim? Eu posso te matar desse jeito? Ou eu ainda não sei se pode fazer com o amiguinho. Nossa, eu queria tanto matar o câmera assim. É, legal, eu curti. Não, mas isso é porque você pegou... Sucesso. Não, mas deixa eu explicar. Porque é a primeira batalha do jogo. Não, não é nem a primeira batalha. É porque ele pegou um inimigo que fica paradinho. Imagina a cobrinha que fica assim, ó. Ah, o que que é isso aqui, câmera? É mais um pra você matar. Não, mas o que que é isso aqui? É uma aranha? Parece uma aranha de verdade? Sim. Câmera. É uma aranha, uai. Câmera. Uai. Câmera. Você tem medo de aranha? Todo mundo que assiste o canal me acompanha. Há um pouquinho mais tempo, assim, sabe que... Gente, eu tenho uma coisa que chama aracnofobia. Olha a batela. Oh, não, velho, não vou conseguir. Ai, a aranha vai me matar. Gente, eu não vou conseguir. Câmera, como que eu boto meu dedo nesse jogo agora? Ai, que nojo, velho, que horror. Gente, nossa, que agonia. Nossa, que agonia. Nossa, que agonia. Nossa, que agonia. Olha, já arrancou metade da minha vida. Nossa, que vergonha. Que vergonha. Eu tenho grito no meio do palco. Que vergonha. Protego é um palaveto do mundo bruxo? Protego Máxima. Sério? Ah, achei que tava esquecendo errado. Ah, é um feitiço mesmo. Véi, que... Nossa. Matou. Eu me senti, assim, vitorioso, viu? Que bonitinho. O arreta o momento vai. Acho que não vai, né? Foi. Ohhhh. Que bruxão, hein? É o mais fofo que apareceu. Ai, que bonitinho. Esses efeitos no AR, né, que é a realidade aumentada. É muito legal que eles dizem, nossa, carinha. Nossa, que pena que meus olhos não conseguem enxergar esse efeito. Mosquito. Calma, mosquitinho, é um insetinho assim, ó. O Maranhão adora você, você para. Gente, vocês tão vendo que é muita coisa. Muitas complexidades pra entender agora. É muita coisa pra mostrar no primeiro vídeo, inclusive, né? Então, como eu falei pra vocês, se vocês gostaram desse vídeo, se vocês gostaram desse jogo e querem que a gente faça uma série com as gatinhas. Com as gatinhas em outros lugares aqui da nossa cidade ou em outros lugares do planeta também. Deixa pra gente nos comentários, tá, gente? Se vocês quiserem, a gente vai pra Plutão, que não é planeta mais, agora é estrela. É. A gente vai pra lá. É, vamos. Gente, a vida imitando Harry Potter. Olha o que eu achei aqui no chão. Feijãozinhos de todos os sabores, jogados assim. Então quer dizer que algum bruxo passou por aqui, olha. Essa aqui é a famosa lagozinha que a gente tem no parque municipal, junto com uma criatura satânica de Harry Potter ali, passando o voo no cóculos escuro. Véi, o que é esse aqui, câmera? Ah, é um filhote de unicórnio, se não me engano. Tadinho. Conseguiu? Não, porque eu fiz todo cagado, né? Nossa, Tulio, o filhote de unicórnio vai morrer por perto. Não, aqui ó, bonitinho agora. Não foi bonito. Foi ótimo, ótimo, ótimo câmera. Foi? Não, não. Que droga, mas eu fiz aqui o pé. Chabal, 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 chabal. Nossa. Ah, esse aqui foi um... Ótimo. Foi ainda mais ótimo do que o primeiro ótimo. Foi quase o perfeito. Olha aí, olha aí, olha aí, magia. Não, não. Resistiu, que droga. Ah, então ele resistiu muito. Eles fogem, tá? Não! Unicórnio, câmera no pozo. É nem unicórnio, é um pônei. É um pônei dourado. Que bonitinho. Ah, magia, resistiu, câmera. Câmera, não, 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 não. Não, 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 não. Unicórnio, pônei dourado, satânico. Ótimo, ótimo. Bombarda. Véi, só tá indo ótimo. Vai ser muita coisa na gente se ele fugir. Dá uma bombarda nele. Ele tá resistindo muito, câmera. Ela é forte. Ah, eu posso usar magia? Você pode usar? Perfeito. Perfeito. No pônei satânico dourado, câmera. Conseguiu? Agora. Foi. Entendeu? Eu salvei o pônei da lagoa aqui, ó. Entendeu? Gente, olha que estátua bonitinha. Não, peraí, que que é aquilo ali? Gente, é o mágico cameraman. Temos que capturar. Corre, 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 corre. Temos várias estufas aqui. Deixa eu pegar esse negocinho aqui primeiro. Esse ponte ali. Prisma de chave. Portal brilhante. E na estufa... Ó, tem outra prisma de chave aqui, câmera. Meu Deus. Pegue todas. Vem aqui nessa casinha pra dar um lanchão gostoso. Como vocês puderam ver no mapa do jogo, tem várias casinhas de vários tipos diferentes. Tanto é que se vocês forem olhar, aqui ó, essas casinhas aqui azuis também são casinhas de lanches gostosos. Só muda a cor, né? E as preparações que tem na casa. É, exatamente. Posso mostrar a chave do portal pros meninos? Pode. Os meninos. Quando vem... Deixa eu estar gravando, né? Tá, né? Minha cara tá linda. Quando eu venho aqui, ó, chaves do portal. Uhum. Eu tenho liberado. É tipo o ovo do Harry Potter. Pra chocar ela, você tem que colocar a chave. Essa chavinha que você ganha aqui, ó. Tá vendo? Tem uma chavezinha lá em cima. Que é uma bota. Não. Você coloca a chave e anda os quilômetros que precisa pra abrir. Que é os ovos do Pokémon Go. Isso. Mas tem que ter a chave. Então a chave não abre. Não adianta andar sete quilômetros sem chave que não vai abrir. Aham. Aí tem a botinha. Tá vendo a botinha aqui, olha? Então quando você clica nela, você quer usar a chave? Chave do portal. Tem certeza que você quer ujar agora? Ujar. Ujar. Vamos ujar agora. Vai, uja, câmera. Eu vou ujar. Uja. Tô ujando. Uja muito. Ai, velho. Que legal. Aí você clica. Vai abrir o portal. Aí eu vou entrar no portal. Ah, que legal. Chegar, chegar com todo mundo. Vou. Que legal. Aí, gente. Você tem que pegar essas bolinhas brilhantes que aparecem no mapa. Aqui, ó. Aqui. Ai, cadê? Aqui, ó. Vem. Pega. Peguei. Aqui outra. Peguei. Aqui tem alguma. Aqui tem alguma. Aqui tem uma. Aqui, ó. Peguei. Que bonitinho. Eu quero usar a minha chave também. Só depois você andar. Aqui, ó. Usei. Ah, então tem que andar os sete quilômetros. Isso. Aí, gente, eu peguei um monte de coisa lá dentro, olha. Ah. E eu peguei um boneco da armada de Dumbledore. Ah, cheguei. Aí você subiu meu nível. Aí você fica pegando coisas, etc. Isso. Só que em outro lugar. Tipo, uma outra dimensão. Tá. Que é o objetivo da chave de portal. É te levar pra outro lugar. Entendeu? Muito legal. Gente, olha o que a gente encontrou aqui, ó. Uma chave do portal em tamanho real. Olha aqui, ó. Maravilhosa. Luz. Lumos máxima. Vida. Não tem no... A horcrux sete. Que... Que cheguei esse câmera? A poção que o Rony bebeu lá. Ele ficou louco pelaquela mulher que eu esqueci o nome. Meu Deus. Olha aí. Que lindo. Mas tô um pouquinho manchado aqui, né? Mas tudo bem. Mas, galerinha. Basicamente é isso aí. Olha uma aguinha aqui pra gente pegar. Pra plantinha. Esse é Harry Potter Wizards United. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Lembrando a todos os senhores de cenouras que se vocês quiserem que a gente faça mais vídeos desse joguinho do Harry Potter aqui no canal. Com as outras gatinhas. Em outros lugares. Fazendo mais batalhas. Fazendo muitas coisas. Tem que deixar nos comentários falando o que vocês querem mais. Tem que deixar o like no vídeo. Porque é muito importante pra gente. Importante pra avaliação. E pro YouTube entender que esse vídeo é relevante. Ok, galerinha bonita? Eu posso fazer um desafio? Pode. Eu quero que todos os bruxão aí do outro lado peguem a sua varinha pra deixar o like. Ai, que bonitinho. Eu só quero like com varinha. Também quero. Se você é novo por aqui, que é o de paraquedas nesse canal, já deixa sua inscrição pra você não perder nenhuma peripécia que a gente vai postar por aqui. Tem vídeo muito maravilhoso vindo muito em breve no canal. Tá tudo aqui embaixo, gente. Tá tudo aqui embaixo, gente. Exatamente. E atualizações nos stories pra vocês. Ok, galerinha bonita? Muito obrigado e eu vejo vocês em um próximo vídeo. Eu fui!